É, que o mundo acabou, você escreveu tudo? Naquela onde você tomou o xarope, né? E você fez uma música pra mim também, chamada Zodíaca. Letra de Luiz Carlos Góes e música sua. Eu começo a vestir nessas coisas escuras. Nos anos 80. Nessa fase engraçada. Mas nós sentamos assim. Naquela manhã, eu acordei tarde de bode, com tudo que sei. Acendi uma vela, abri a janela e pasbei. Alguns edifícios explodiam. Pessoas corriam, eu disse bom dia. Ignorei. Telefonei. Pro toque tenha qualquer, lembra que tinha o negócio de toque tenha? E não tinha. Só percebe que o mundo tá acabando, porque o toque tenha não atende ele. Telefonei. Pro toque tenha qualquer, e não tinha. Ninguém respondeu. Eu disse, Deus, nós tratamos, nós tratamos, forças do bem e da maldade. Vudu, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadrilha de alumínio caiu. Junto com o vidro fumê, o que fazer, tudo ruiu. Começou tudo a cacumê, gritei, ninguém ouviu. E olha que ainda pispiciu. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. De repente, na minha frente, a esquadrilha de alumínio caiu junto com o vidro fumê. O que fazer, tudo ruiu. Começou tudo a cacumê, gritei, ninguém ouviu. E olha que ainda pispiciu, pisciu, pisciu, pisciu. O dia ficou noite, o sol foi para além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota. A cozinheira, morta, diante do meu pé. Zé. Eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Decididamente não era para a metânia, né? Mas você não foi a letra toda. Era o que? Era sobre o que a música? Antes tinha cadáver no meio. Eu sou um cadáver que aprendeu a... Mas já era um apocalipse. Já era um apocalipse. Mas mesmo o final, talvez que funcionasse bem ela no final. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Oba! Eu vou pedir para registrar que amo a Betânia. Amo, tenho paixão por ela. As músicas românticas que eu faço, faço todas pensando em Betânia. Eu vou dormir também. Eu vou pedir desculpa de voltar lá para trás também. Teve uma hora.